Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte galera, trazendo aqui agora o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui um desafio dessa segunda semana do passe de batalha número 9 seguinte, aqui ó visite um telefone descomunal, um piano enorme e um troféu de peixe dançante gigante esse aqui, olha, o piano eu sei onde fica, o telefone eu sei porque na temporada passada a gente teve que visitar o telefone mas esse troféu de peixe eu tive que buscar na internet aqui, mas eu vou mostrar pra vocês onde fica, vamos lá então vamos entrar aqui? bom, eu vou tentar fazer tudo num vídeo só, não sei se eu vou conseguir, vamos ver se eu consigo na verdade eu vou usar o tempo todo só pra fazer essas três missões aqui esses três desafios aqui da segunda semana da nona temporada de Fortnite é Fortnite, cara o Fortnite é um jogo que bomba muito, eu acho que até pelos desafios que ele tem é muito maneiro opa, ganhei mais 100 V-Bucks, delícia, gostei, aí gostei então eu tô aqui agora cumprindo, não cumpri nada ainda porque abriu ontem de madrugada, mas não tive muito tempo só me lancei aqui, ó, pouso nos degraus divinos, a gente pode tentar pousar, mas acho que não tem nada perto não, tô tomando aqui um cafezinho, cafezinho da manhã enquanto eu gravo o vídeo não tenho tempo pra gravar o vídeo, o problema é que eu não tenho tempo pra editar ai, tô tentando fazer tudo sem edição ou o mínimo de edição possível não é muito fácil não mas vamos lá vou mostrar pra vocês onde estão as coisas aqui o telefone é mole, tá lá aquela montanha lá no gelo, vocês lembram um piano gigante, tem vários lugares, ó, piano gigante tem aqui, ih, aqui ferrou tem um piano gigante, se não me engano, aqui, ó, aqui, não é, ó, aqui, deixa eu ver acho que é aqui, por aqui tem o piano gigante o telefone fica aqui, vocês lembram, o quadrado é 8 eu vou tentar pular aqui, peraí não, vamos primeiro na... vamos fazer de lá pra cá vamos fazer de lá pra cá vamos aqui primeiro no telefone gigante, então telefone gigante é ali, ó o telefone gigante fica aqui bom, eu lembro que tinham dois, né, era um branco e um vermelho não sei se a gente tem que visitar os dois eu acho que é só um deles um fica aqui, o outro fica no meio de uma floresta eu já não lembro mais, um eu lembro onde é que ficava que era branco e ficava na neve acho que ele fica no meio da... um monte de gelo, de coisa assim também não esquece de se inscrever no canal vou passar aqui nas redes sociais pra vocês, ó, passei, ó olha que bonito bonito, né, passei, foi o que eu fiz essa animação aí, gostou? foi o que eu fiz beleza, quadrante J5 quadrante J5 tem ali um piano gigante, tá bom? então já visitamos o telefone, agora vamos vir aqui no J5 eu não preciso fazer nada não, é só visitar pô, tem um cara ali, cara, que droga toma, pronto, esse foi já visitei, tá aqui, ó, já foi, já mas dá pra tocar um pianinho aqui, ó aí, show de bola esse aqui é o nosso terceiro vídeo, entendeu? que estamos tentando fazer, mas a galera aqui realmente não cansa então, estamos aqui no quadrante, ó G6, é onde tá o peixe, tá? deixa eu marcar aqui pra gente se fazer saber G6, é onde tá tentei chegar lá no último vídeo, mas fui detonado mas eu sei que faz parte do jogo, é pra detonar os outros, né esse aqui é o jogo, mas eu quero cumprir as minhas missões primeiro, antes de detonar os outros aqui é só tão ruim que eu não detono ninguém mas tudo bem, vamos lá só um ou outro que eu consigo, mesmo assim às vezes me estrepo tá aqui, ó ó lá tá aqui em cima dessa casa aqui, ó essa aqui foi difícil encontrar, tive que procurar na internet não teve jeito não pra mostrar pra vocês tá aqui, ó, eu não sei o que porque é um, eita aqui, ó é um troféu de peixe achei o troféu, viu? por que que é dançante? se você fizer movimento, ó lá ele se mexe são aqueles troféus que ficam na parede, né eles ficam na parede e você vai você pode dançar com eles lembra? teve uma missão na sétima temporada, se não me engano que você podia que você podia você tinha que dançar com uns troféus de peixe lembra disso? então, é exatamente isso daí ué, onde é que eu vou? aqui bom, então é isso aí se você gostou desse vídeo espero que você tenha curtido espero que eu tenha te ajudado também a completar suas missões aí não se esquece de se inscrever aqui no canal me seguir no Twitter, Facebook nas redes sociais vou passar aqui de novo as redes sociais aí, ó passando de novo as redes sociais aí e ver a sua audiência deixa seu like compartilha com os amigos um abraço e até o próximo Forte Byte até o próximo vídeo valeu fui! beijo, 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 beijo Obrigado.